Sabe quem tá acompanhando a gente, Uirata? Quem? Minha tia Bil, ó, minha irmã tá lá na casa da tia Bil em Belo Horizonte, nega tá lá também, galera toda assistindo a gente. Abraço pra vocês aí, BH, né? BH City? BH City, ela mesmo. Ô, cidade boa! Uira! Oi! Bora falar agora sobre um acidente envolvendo uma carreta com 30 toneladas de cimento, hein, que tombou no quilômetro 864 da rodovia Fernão Dias, aqui nesse trecho mesmo de Pouso Alegre. O acidente foi no início da manhã desta sexta-feira e deixou um trecho bem complicado por conta desse acidente. De acordo com a concessionária Arteres, o motorista teve ferimentos leves e ele chegou a recusar de ser levado para o hospital. Mas a carreta ficou estendida ali na pista, teve um princípio de congestionamento por conta do tamanho da carga, mas o trânsito foi liberado ainda na manhã desta sexta-feira. Dê uma olhada aqui no X, no Twitter da concessionária Trânsito Normal, nesse nosso trecho do Sul de Minas. Você que está trafegando aí pelas outras rodovias administradas aí pela EPR Sul de Minas, BR-459, MG-290, MG-173, MG-179, pode mandar para a gente aqui se tiver qualquer problema por aí, que nos grupos até então não chegou nada. Mas qualquer coisa, manda um zap 3530250138.